Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro começam a testar hoje o cartão do caminhoneiro criado pela Petrobras. Quem traz os detalhes pra gente é o nosso Ricardo Ferraz, direto de São Paulo. Olá, Ricardo, bom dia pra você. Como é que vai funcionar esse cartão? Bom dia a você, Carla. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. Esse cartão, Carla, vai funcionar como uma espécie de cartão pré-pago. O cliente pode carregá-los com litros de combustíveis de óleo diesel, principalmente, e utilizá-los durante o período de 30 dias diretamente na bomba. É uma forma de proteger os caminhoneiros das oscilações nos valores do óleo diesel, já que ele pode carregá-lo, por exemplo, quando o óleo estiver mais em conta e utilizar ao longo de 30 dias, mesmo se este valor for alterado diante da política de preços da Petrobras. Por enquanto, esta experiência valerá apenas para alguns postos da rede Petrobras, siga bem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A partir do dia 25, o cartão do caminhoneiro, aí sim, já vale para todo o Brasil. Clientes, os motoristas e também as empresas de transporte já podem fazer o cadastro no site www.cartãodocaminhoneiro.com.br, que está aí na sua tela. Carla. Obrigada, Ricardo, pela sua participação. Tá aí, vamos lá. Bye. 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 Bye.